Música Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo no canal Tô saindo de casa agora voado, já coloquei algumas coisas ali no carro Vamos fazer um rapel hoje Tô com a Mariana e vamos buscar o Matheus, que é um amigo dela O moleque já fez rapel algumas vezes Falou comigo no Instagram, tô indo buscar ele agora pra gente fazer um rapel A gente vai lá no mirante das canoas Já fiz rapel lá várias vezes e eu acho que ele nunca fez lá Vou apresentar pra ele o pico e é isso Já colocamos as coisas no carro aqui Música 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 Mirante tá lotado, a gente acabou de chegar aqui Tô tendo que descer pelo outro lado O normal era a gente descer por ali, mas tá cheio, tá com grupo Pedra da Gávia acabou de fechar, a gente fez umas imagens dela Mas agora tá com uma neblinazinha ali em cima, uma névoa E é isso Vou fazer algumas descidas aqui O Simão também vai fazer uma descida Mariana também Todo mundo vai descer Primeira vez deles E eu só desci, por incrível que pareça, duas vezes aqui desse lado Hoje é minha terceira É bem Comparado ao outro lado, aqui é bem menor É isso Música 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 Olha pra cima! Mais um vídeo finalizado Hoje aconteceu muita coisa Um cara se acidentou logo na minha frente Eu tava fazendo segurança de cima pro Simão O cara veio chapô a moto Eu tava inclusive com a moto aqui Bateu ali, se acidentou Machucou o dedo, ajudei ele Pô, aconteceu muita coisa, a gente desceu várias vezes também Eu desci acho que umas 4, 5 vezes Mariana duas, Simão acho que umas 3 Todo mundo aproveitou, o dia foi muito bom Não sei o que a gente vai fazer ainda agora Talvez eu vá almoçar E já vá pra fazer outra coisa Hoje tô tentando aproveitar o sol ainda Que não tá chovendo Essa semana vai chover toda no Rio de Janeiro Só tenho dois dias pra aproveitar, hoje e amanhã Se inscrevam no canal, dê um like nesse vídeo Assista os outros vídeos, eu vou estar indicando aqui 3 vídeos pra vocês E até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.